As vezes é no meio do silêncio As vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal para onde vou E esta pedra e este grito São a história daquilo que eu sou As vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As vezes é no meio do silêncio Que descubro as palavras por dizer É uma pedra ou é um grito De um amor por acontecer As vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal para onde vou E esta pedra e este grito São a história daquilo que eu sou As vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As vezes sou o dia de ilusão E isso foi Portugal, a última rodada de 19 livros